Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero resolver com você a questão de número 4 da prova da FUVEST 2018, desta prova que a gente está comentando agora. Se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser acompanhar mais vídeos desse tipo de física, também contextualizando coisas do cotidiano, se inscreva no nosso canal, vai ser uma enorme satisfação estar com você durante a sua caminhada. Vamos à leitura da questão? Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre um instante que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente opção A, 3,1, opção B, 4,3, opção C, 5,2, opção D, 6,2, opção E, 7. Note e adote, considere o ar em repouso e ignore a sua resistência. Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. A velocidade do som no ar é de 360 metros por segundo e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar os dados na lousa e fazer uma representação do problema. Note que, de acordo com o enunciado, ele não quer saber apenas o tempo em que o garoto vai demorar para chegar à superfície do rio. Ele tem interesse em saber o tempo em que o colega que ficou lá na parte de cima vai demorar para ouvir o som. Então, são dois eventos aqui. Nós vamos ter a queda do rapaz e a subida do som. Somando esses dois intervalos de tempo, nós vamos ter o que o problema pediu. Para a gente começar, vamos analisar o tempo que ele vai demorar nesta queda, que é um movimento uniformemente acelerado. A equação que nós vamos usar é esta daqui. Como nós não temos velocidade inicial, ele caiu. Nós vamos fazer de conta, então, que a velocidade inicial dele era exatamente zero. A equação do movimento uniformemente acelerado fica desta maneira. O tempo que ele vai demorar para chegar ao chão, eu chamei de T1. Nosso próximo passo vai ser substituir os valores à gravidade 10 e à distância percorrida por ele 45. Vamos fazer as contas? Substituindo os valores que foram dados no problema, nós vemos que ele vai demorar 3 segundos em queda livre. Agora, nos resta saber quanto tempo vai demorar para o som subir. O som vai executar um movimento uniforme. Por isso, a expressão vai ficar desta forma. Coloquei que o intervalo de tempo que o som vai demorar para subir é o intervalo de tempo T2. Vamos substituir a distância percorrida de 45 metros na subida e os 360 metros por segundo de velocidade do som. Pelo que nós vemos, então, foram 3 segundos para a queda do garoto e 0,125 segundos para o som retornar da água, depois da colisão do garoto com a água, até o colega que está na parte superior. Por conta disso, se quisermos o tempo total, vai ser a soma destes dois. 3,125 segundos. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. O valor dela vai ser igual a 3,125 segundos. Nós queremos um valor aproximado. Dentre as opções que nós temos, nós vamos encontrar como valor correto o valor que se encontra na opção A. Então, marque a opção A, 3,1 segundos. E assim nós terminamos mais uma questão. Se você gostou da nossa resolução, peço, curta o nosso vídeo. Se você tem interesse em acompanhar mais vídeos desse tipo, se inscreva no nosso canal. Vai ser uma enorme alegria ter você ao nosso lado. Até o próximo encontro.